Fala pessoal, bom dia! Estamos aqui hoje em uma Jeep Commander Turbo Diesel. O que nós vamos conversar nesse vídeo de hoje? Quando eu devo trocar a correia dentada do motor? Qual a sua função? Qual a sua importância? Seja bem-vindo! Esse vídeo faz parte do nosso curso de mecânica. Eu sou o mecânico parceiro, vamos lá? A Commander Turbo Diesel, que utiliza o motor a diesel, ela possui a correia dentada, que é chamada de correia de sincronismo, certo? Que é essa peça aqui que está na minha mão. Ela deve ser trocada, de acordo com o manual do fabricante, a cada 80 mil quilômetros, certo? Ou 4 anos, ou seja, o que ocorrer primeiro. Se você rodou os 80 mil quilômetros, leve ela para trocar, certo? Ou, se você já deu 4 anos e nunca trocou ela, então você já deve estar levando ela para trocar, porque a correia é uma borracha especial que vai ressecando com o tempo. Além da correia, é importante você trocar também os tensores. Seria esse aqui que está na minha mão, é o tensor da correia dentada. Ele é responsável por esticar a correia dentada, certo? Esse tensor também é um rolamento, igual vocês estão vendo rodando, que sofre desgaste. Tem também um outro rolamento que trabalha tensionando ela também. Vale lembrar, a correia dentada aciona a bomba d'água do motor, certo? Tem que conferir a bomba d'água também, certo? Esse aqui é um outro rolamento que vai ali segurando o correio. Além desses dois, tem a bomba d'água que deve ser avaliada também, se não tem folga, entendeu? Vale lembrar, externa ela tem uma correia, que é a correia do alternador. Essa correia do alternador tem um prazo menor de troca. É cada 60 mil quilômetros, 3 anos. Beleza? Essa aqui é do alternador, certo? Já essa aqui, ó, que é a dentada, que é o 4 anos 80 mil, a função dela é fazer rodar o motor em sincronismo. O que acontece quando você deixa de trocar ela? Ela roça os dentes, o motor empena a válvula, certo? A danifica lá dentro tudo, empena as válvulas, você tem que abrir o motor por causa de uma simples correia dessa. Então tá aí a importância de você trocar a correia dentada. Se você não troca, ela roça, empena a válvula, te deixa na mão, certo? A correia dentada vai localizada aqui, ó, na frente do motor aqui, ó. Tem que arrancar essa tampa aqui, certo? Outra coisa importante que a correia dentada aciona é a bomba de alta do diesel. Vai localizada ali atrás também, certo? Ela vai montada aqui na frente do motor, certo? Tá aí a importância de você não deixar de trocar ela, certo? Qual marca o fabricante pede pra você colocar o kit, o correio e o rolamento? A marca é o Mopar, que é o original do fabricante, aí, Jeep, Fiat Toro, beleza? Vou ficando por aqui, assista o nosso curso de mecânica aí. Grande abraço, pessoal, valeu!